Fala pessoal, meu nome é Francisco Mário, trabalho em Indústrias Rossi e hoje estamos mostrando aqui a nossa nova linha DZGHT Nitro, automatizadores condominiais e industriais com abertura a partir de 3,5 segundos. Vamos lá? Então estamos aqui com o DZGHTI 16 Nitro, ele está lacrado, vamos estar aqui abrindo a caixa. Vou mostrar o que vem aqui quando você adquire o DZGHT Nitro, ok? Vou retirar aqui. A primeira coisa que eu vou ver aqui pessoal, é a caixa ela vem com um gabarito aqui para você fixar o seu automatizador DZGHT. Então dependendo do modelo que você adquirir, o DZGHT 9, DZGHT 16, 22, nós vamos estar mostrando aqui embaixo eles, ele vem com este gabarito aqui para facilitar a instalação, ok? Pode depois recortar e fazer lá os furos e fazer a fixação do seu automatizador. Vamos aqui abrindo. Então vou retirar ele aqui da caixa. Então está aqui o nosso DZGHT 16 Nitro, então ele vem lacrado aqui, parafusado, vamos soltar o parafuso aqui dele. Bem, vamos abrir aqui, ó. Então, e aqui, quando eu faço a abertura, nós temos aqui a central, vem dentro da caixa de proteção. Ela é a mesma central que acompanha, quem já trabalha aí com DZATO, DZNANO, DZ4, que acompanha essa linha. É a mesma placa, mesma central. Vem aqui com os controles remotos, antena, ok? Vem um manual muito importante para quem instala, sempre leia o manual, pessoal, ok? Aqui é a mesma central, ok? Ela vem aqui com os bornes para ligar tanto a parte de energia elétrica, quanto também fazer a ligação da afiação do motor. E aqui, ó, vamos apresentar um pouquinho dele. Aqui a gente tem o encoder. O encoder dele aqui, ó, vou virar ele aqui. Aqui, o encoder, quando ligado, ele vai mostrar aqui o status e vai aparecer aqui na tampa do automatizador, ok? Aqui temos a chave de destravamento. Detalhe aqui, pessoal, vocês têm dúvida? Ah, como é que eu destravo ele no manual? Olha só, quando coloquei a chave aqui, girei a chave, né? Aqui eu já girei a chave. Então, eu tenho que dar um toquinho aqui no cantinho da alavanca, você já libera o manual dele, ó. Então, o pessoal, ah, não tem onde pegar. Não. Você deu um toquinho aqui do lado, você já coloca ele no manual, certo? Chaveta na cor azul, linha DZG-HTI. Então, tanto o DZG-HTI 16 Nitro e o DZG-HTI Nitro 22, a chave, essa chave de destravamento aqui, a alavanca, é na cor azul. Aqui eu tenho a fiação do motor, aqui eu tenho o encoder, que acompanha, né? Vai ser ligado aqui na placa, vou mostrar aqui ele ligado também daqui a pouco. E aqui, ó, esta pecinha aqui, essa peça metálica, é para ajustar a altura da central de acordo com o modelo do DZG-HTI que você tem. Eu vou fazer o ajuste aqui da central no próximo vídeo e nós vamos estar mostrando sobre isso aqui. Aqui a gente tem a engrenagem, engrenagem em aço, para este modelo. Outra peça importante que nós temos aqui, vamos também, no próximo vídeo está falando, mas é importante. Aqui eu tenho entrada para aterramento. Então, eu sempre faço aterramento do seu automatizador DZG-HTI. Aqui outra coisa interessante, nós temos o motor elétrico. Motor elétrico WEG. Então, fabricação WEG. E voltando aqui para a central, nós temos aqui na tampa da central, a configuração básica, alguns ajustes básicos. Eu tenho aqui, configuração de GPS da central, o encoder, eu tenho aqui o setup, como fazer o setup do equipamento, botão ajustes, ok? E aqui eu tenho o diagnóstico do equipamento. Esse LED que está aqui no nosso encoder, ele pode piscar até de 7 formas diferentes, indicando status no seu portão. Então, se ele está aceso, ele está indicando que o automatizador está trabalhando perfeitamente. Está apagado, está sem energia elétrica. Está piscando duas vezes e para, uma falha na fotossélula ou fotossélula interrompida. Está piscando aqui 7 vezes, a energia elétrica está com baixa tensão. Tem até 7 status aqui de funcionamento do meu equipamento. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de apresentação aqui do nosso equipamento, do nosso Out of Box. O que você encontra quando você adquire um DZG-HTI da linha Nitro. Então, se você gostou, clica aqui em gostei, deixa aqui o seu curtir, deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo, onde vamos estar mostrando como configurar e algumas funções básicas da linha DZG-HTI Nitro. Abertura para o seu portão em apenas 3,5 segundos.